Música O novinho da quebrada, vem que hoje eu tô preparada O novinho da quebrada, minha tropa tá preparada Eu tô chegando e vou jogando, vou jogando meu bumbum Eu vou descendo até embaixo, vou jogando só pra tu Eu tô chegando, vou jogando, vou jogando meu bumbum Eu vou descendo até embaixo, vou jogando só pra tu Só pra tu Deslize e jogo, jogo, jogo com a boneca Deslize e jogo, jogo, jogo com a boneca Deslize e jogo, 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 minha frequência não paga Deslize e jogo, jogo, jogo com a boneca Deslize e jogo, jogo, minha frequência não paga Fica de quatro, que um